Pode soltar a coleira nas cadelas, quem tá na pista é o pitbull, DJ Pavanela DJ Pavanela, a chota dela é assim, você tá de foca gata, a chota dela é assim Enfocar a cabeça do pau até fazer sair leitinho Enfocar a cabeça do pau até fazer sair leitinho Vem 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 Vai fazer glu glu glu, vai engolha a porra todinha Vai fazer glu glu glu, vai engolha a porra todinha Vai fazer glu 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 glu, vai engolha a porra todinha Vai fazer glu 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 glu, vai engolha a porra todinha Vem 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 Vai fazer glu 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 glu, vai engolha a porra todinha Vai fazer glu 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 glu, vai engolha a porra todinha Vai engolha a porra todinha DJ pra Vanela, a jota dela é assim Você tá de foca, gata, a jota dela é assim E foca a cabeça do pau até fazer sair leitinho E foca a cabeça do pau até fazer sair leitinho Vai fazer glu 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 glu, vai engolir a porra todinha Vai fazer glu 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 Vai engolir a porra todinha Vem, vem do piranho Vai fazer glu 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 Vai engolir a porra todinha Vai engolir a porra todinha Tchau, tchau, tchau